Essa renovação do contrato do senhor até 2019, que por sinal, eu fiquei muito feliz com o Corinthians com a renovação do seu contrato. Boa tarde. Um beijo pra sua mãe, né, que tá assistindo lá. Um beijo, mãe, eu te amo. Ah, o jogo ontem foi muito pegado, um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, mas pelo esforço, cansaço que a gente... Desse tempo todo, domingo, terça, quinta... Mas a gente sabia que ia ser difícil jogar lá em Bragança, a gente fez o gol, aí o cansaço bateu mais forte, Mas a gente não deixou se entregar.